O quilombola Correia está situado no município de Giruá, está localizado no município de Giruá. Quanto às estradas, que é uma reivindicação de todos os moradores do interior do nosso município, porque nós temos uma extensão territorial de mais de 855 metros quadrados, e tivemos um período grande de chuvas, o que tem intensificado o trabalho nas estradas e faz com que a Secretaria responsável por este serviço tenha que seguir um cronograma. Então, dentro deste cronograma, estava previsto o mês de abril para o atendimento do pedido desta estrada e hoje a estrada já está em condições de traficabilidade, e, claro, sempre à mercê do tempo e das intempéries que acontecem contra a nossa vontade. Mas, então, há um planejamento da Secretaria no sentido de atender toda a demanda e uma delas é a do quilombola Correia também. Quanto às casas, que nós sabemos que há um pedido deles no sentido de receberem as suas casas, eles estão inseridos no Programa Nacional de Habitação Rural. O processo encontra-se no INCRA. Todos os moradores do quilombola receberão a sua casa gratuitamente através deste programa após, então, a aprovação e a liberação do recurso para que a Prefeitura, então, proceda à construção das mesmas. Quanto ao auxílio alimentação, eles recebem mensalmente, direto da Secretaria Responsável, que é a Secretaria de Promoção Humana, também a equipe do CRAS, visita quinzenalmente, através da assistência social e dos demais profissionais, em loco para saber a demanda, então, dos quilombolas na área da assistência. Eles receberam o certificado de autorização como remanescentes do quilombo em junho de 2010. Toda essa documentação, então, foi organizada pela Secretaria de Educação e Cultura na pasta mais especificamente da cultura. Nesse ano, eles receberam o projeto do quiosque, que é um projeto que será feito com recursos próprios. Nós não conseguimos recursos nem da União e nem do Estado para construir este quiosque, que venha a ser um espaço de convivência para eles e também para que as pessoas do nosso município e da região possam visitar e possam lá ter acesso à cultura deles. A construção deste quiosque vai facilitar muito isso. O que vai ser construído por ano? Nós queremos terminá-lo até o ano de 2014. Ele já tem o recurso municipal, recursos próprios. Hoje ele chega a ser orçado no valor de 50 mil reais. Então, é um recurso que será destinado pela Prefeitura, que já pretende de imediato abrir a licitação para que até o final do ano nós tenhamos construído este local.